Deixa eu mexer com ele Olha lá, ela está correndo Está se enforcando Olha lá Hum Paulo, é da dengue Será mano? Acho que vou guardar ele e mostrar para os caras aí Olha lá, se enforcando Olha lá, olha o esquisitão O bicão dele É, tem um ferrãozinho assim de coisa Aqui, olha Aqui ali Nossa O que está acontecendo? Está gravando? Mata logo, Márcio Olha, tem uma zebrinha nele É o rabo dele, bicho Não, não é É da dengue mesmo? Tipico?